Gonçalves Alisson Lippo, Ederson Manchester City, Gabriel Chapecó Grêmio, laterais direitos Danilo Juventus, Emerson Tottenham, laterais esquerdos Alexandro Juventus, Renan Lodge Atlético de Madrid, zagueiros Éder Militão Real, Lucas Veríssimo Benfica, Marquinhos PSG, Thiago Silva Chelsea, Meio Campistas, Camilo Real, Fabinho Liverpool, Fadi Manchester United, Gerson Olímpico de Marseille, Lucas Paquetá Lippo, Felipe Coutinho Barcelona, Alcânteses Anthony Ajax, Firmino Liverpool, Gabriel Jesus Manchester City, Matheus Cunha Atlético de Madrid, Neymar PSG, Rafinha Leeds Atual classe, Alcânteses Anthony Chafinha Leeds